Boa tarde. Boa tarde, nós hoje temos o prazer de receber aqui no grupo de pesquisa O Passado no Presente, Releituras da Modernidade, a nossa querida Jacqueline Ponjon, que é professora de literatura brasileira na Université Paris-Trois Sorbonne-Nouvelle. A Jacqueline tem uma história incrível porque ela orientou, eu acho, todos os professores de literatura brasileira que atuam na França nesse momento. Se não todos, quase todos, né, Jacqueline? Todos passaram, quase todos passaram pelas mãos dela, é uma professora que conhece muita literatura brasileira, muito mais do que qualquer um de nós, e sabe tudo sobre o Brasil, muito mais do que qualquer um de nós. As plantas, árvores, passas, ela que me ensinou, por exemplo, aquele que eu esqueci de novo, abricó de macaco. Eu jamais soube o nome daquela árvore que tem por aí afora, aqui perto de casa tem uns montes, ela que me ensinou o nome, enfim, ela sabe tudo sobre o Brasil. É uma especialista em Brasil, em literatura brasileira, que vai nos falar sobre as traduções do Machado de Assis para francês e a repercussão dessas traduções na França, né? Na verdade, a palestra dela é Machado de Assis na França, através das suas traduções. E a gente recebe a Jacqueline pelo menos uma vez por ano aqui no nosso grupo de pesquisa, ela participa muito conosco. Então, é um prazer, Jacqueline, estar com você aqui, mesmo que seja de longe, esperando o poder da próxima vez de acedê-la conosco na UF, né? Então, com a palavra, Jacqueline. Boa tarde para todos e todas. Então, agradeço muitíssimo, Bete, pelo convite e, bom, é um prazer de estar aqui com vocês. Então, quando Machado de Assis falece no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908, Sua obra na Europa, infelizmente, é completamente desconhecida. O leitor francês já teve oportunidade de ver esse nome. Por quê? O Brasil participou da Exposição Universal de 1889 em Paris e, para fazer conhecer o país, Federico José de Santana Neri organizou o livro O Brasil em 1889. E no capítulo 20, é apresentado, dedicado à literatura e às ciências humanas, ele apresenta Machado de Assis como poeta, dramaturgo, tradutor, autor de contos e romances. E louva a pureza de sua linguagem e a elegância de sua escrita. E os leitores do Mercure de France tiveram mais informações na secção Letres Brésiliennes de 1901, assinada por Alberto Figueiredo Pimentel, que colaborou nesse Mercure de France até 1902. Ele declara o seguinte, Machado é considerado por todos como o chefe da literatura brasileira. É perfeito nos contos e, entre os romances, destacam-se Memórias Póstumas de Brascubas e Quincas Borba. Bom, ele acrescenta que se essas obras fossem traduzidas para o francês ou para outra língua, o sucesso seria retumbante. Bom, de fato, pouquíssimas pessoas seriam capazes de ler Machado no original, porque o português é uma língua periférica, como mostra Pascal Casanova, na República Mundial das Letras, e não existe, não consta do sistema educacional francês. Por outra parte, na época de Machado e Assis, é o francês que permite uma projeção internacional. O próprio Machado escreve diretamente na língua de Morier. Ele tem uns dez poemas em francês. Bom, mas nem por isso, não é porque não há ensino do português, que não há tradutores de português. Os tradutores, geralmente, são pessoas que moraram no país ou viveram, assim, bastante tempo, mas não precisa só de tradutor. Uma tradução é sempre tributária da existência de uma política editorial e também de passeurs ou intermediários. Então, embora Machado não fosse lido em francês, sua morte foi noticiada por vários jornais. Le Petit Parisien, que ainda existe, hoje em dia, de 6 de outubro de 1908. O autor é apresentado como presidente da Academia Brasileira de Letras do Rio e como uma das mais notáveis personalidades da literatura brasileira. Várias obras são mencionadas, entre elas, Memórias Póstumas e Brascubas. São acompanhadas de um julgamento crítico que insiste na sua fina e discreta ironia e em suas qualidades de observador e psicólogo. O Mercure de France, na sessão Ecos, noticia o falecimento do autor e sublinha que Memórias Póstumas de Brascubas aproximam Machado e Assis de Anatole France. Então, isso é muito importante. Vamos ver por quê. Bom, Machado queria que suas obras fossem traduzidas, portanto, que suas obras circulassem. E em carta datada de 10 de junho de 1899, ele pede para ser o editor, bom, no caso, já era o Hippolyte Garnier, porque o Batiste Louis tinha falecido, e o Hippolyte Garnier morava em Paris, e havia um gerente da Garnier no Brasil. Então, Machado pede autorização de publicar a tradução para o alemão, feita por Alexandrina Ayland, mas foi negado. Agora, é importante lembrar que a Lei dos Direitos Autorais no Brasil data de 1898, e a editora Garnier se tornou proprietária da obra literária de Machado em 1899. Machado vendeu a seu editor todos os direitos de todas as obras e, muitas vezes, por um preço irrisório. Isso impediu, por bastante tempo, sua difusão no exterior. Phileas Lebeg, que era também um tradutor, tradutor do espanhol e do português, graças a Figueiredo Pimentel, iria traduzir umas obras de Machado. Estava interessado, mas Machado, em carta de 31 de março de 1901, responde a Pimentel que nem pode autorizar uma tradução. Diz ele, porquanto a propriedade das minhas obras está transferida ao senhor Garnier de Paris com todos os respectivos direitos. Só ele poderá resolver sobre esse ponto. Bom, duas traduções conseguiram, foram feitas em vida do autor, conseguiram driblar o problema. A primeira saiu no Uruguai, feita pelo tradutor Júlio Piquet, a tradução de Memórias Póstumas de Brascubas, que sai em 1902, e a segunda na Argentina, de Esaú Jacó, que sai em Buenos Aires em 1905. Essa segunda em Buenos Aires por um tradutor não identificado. Bom, mas foi a partir dos anos 1910, 1913, que Hipólite Garnier e seus sucessores promoveram as obras de Machado em francês e em espanhol. Agora há um problema importante. Eu disse que a comparação de Machado com a Nature France era importante, então vamos ver por quê. Um contexto geopolítico. Na virada do século XIX, na França e em uma parte da Europa, impera a ideia de latinidade. Por quê? Em 1854, foi fundado o movimento literário Felibriga, que devia dar um novo lustre à língua franco-provençal com o poeta Federico Mistral. Pouco depois, a partir dos anos 60, as relações entre o Renascimento Provençal e o Renascimento Catalão ficam mais estreitas. E depois da guerra de 1870, a ameaça germânica transforma essa amizade catalano-provençal em pão-latinismo. Então nascem várias revistas como La Revue du Monde Latins, que vai durar de 1883 a 1896, dirigida por Charles de Turtoulon, depois pelo Conde de Barral, o redator-chefe sendo Federico José de Santananeri, que o Conde de Barral definia assim, italiano de nome brasileiro de nascimento, francês de educação e espírito. Nosso redator-chefe, Santananeri, é como a encarnação dessa fusão intelectual e moral das raças latinas, que é a razão de ser e o objetivo dos nossos esforços. além da Revue du Monde Latins, criaram a Revista Latina, que teve 16 números, que circulou de julho de 1909 a novembro de 1910, teve como diretor Visconde de Faria e o redator-chefe Xavier de Carvalho. Os laços de união entre a França e as nações latinas do Velho e do Novo Mundo são reforçadas. Em fevereiro de 1908, é criado o Grupement des Universités Grandes Écoles de France por les relations avec l'Amérique latina. Esse grupo é criado a iniciativa de universitários, entre os quais Georges Dumas, que era médico e que tinha dado no Brasil uma série de conferências sobre psicologia. Então, esse é Georges Dumas para desenvolver as relações intelectuais entre a França e as repúblicas irmãs da América Latina. Então, essa cooperação universitária não deixa de lado as potencialidades econômicas oferecidas pelos respectivos países, pois a França queria ganhar posições para contrabalançar as ofensivas culturais e econômicas da Inglaterra, da Alemanha, da Itália e dos Estados Unidos. Ernest Martinos, hispanista, em 1910, esteve em uma longa turnê pela América Latina, que resultou depois em troca de professores entre a Sorbonne e um curso de estudos franceses em São Paulo. E escritores e políticos franceses que viajam pela América Latina não esquecem a etapa brasileira. Por exemplo, o Anatole France, em 1909, Georges Clemenceau, no ano depois, em 1910, Jean Jaurès, em 1911, Paul Haddon, que era o profeta do espírito latino, convidado pelo ministro das Relações Exteriores, em 1911, etc. Então, a época está dominada por essa ideia de latinidade. e, então, houve uma homenagem à Machado de Assis em 1909, na Sorbonne, que foi chamada a Festa da Intelectualidade Brasileira. E, no anfiteatro Richelieu, foi prestada essa homenagem, promovida por Xavier de Carvalho e a participação da Missão Brasileira de Propaganda. Anatole France, da Academia Francesa, presidia e celebrou o gênio latino e seus benéficos efeitos no progresso do velho e do novo mundo. sublinha e eu cito o gênio latino e radia no mundo. Em vão as potências das trevas gostariam de vê-lo mergulhar no túmulo. Cria todos os dias mais liberdade, mais ciência e mais beleza e prepara uma justiça mais justa e leis melhores. Oliveira Lima, ministro plenipotenciário do Brasil em Bruxelas e acadêmico, pronunciou a conferência Machado de Assis e sua obra. E Victor Orban, vice-consul do Brasil em Bruxelas, correspondente estrangeiro da Academia Brasileira de Letras, também profera a conferência Machado de Assis romancista e poeta. E, na conferência, declara o seguinte, é um latino. A essa tradição de origem deve a qualidade de sua ironia delicada, leve e indulgente. Bom, há um livro publicado no final de 1909 que retrata essa homenagem e escreve os contos, os textos lidos nessa homenagem. Então, Victor Orban é o primeiro tradutor de Machado de Assis para o francês. Ele traduz o conto O Enfermeiro, os poemas Círculo Vicioso, Menina e Moça, e ele vai ler Un Vieux Pays que Machado tinha escrito diretamente em francês. Bom, e em apêndice, nesse livro, estão os depoimentos dados pelos escritores e as personalidades depois do falecimento do autor. Bom, a partir desse evento, a França vai conhecer as primeiras traduções francesas de Machado. O ano de 1910 é um ano muito importante, porque realiza-se em Bruxelas uma exposição internacional e o Brasil ocupa um lugar privilegiado. A revista Latina dedica a presença brasileira a seu número 11 de maio de 1910, com artigos de Victor Orban, que lança pela editora Garnier a primeira antologia metódica em francês da literatura brasileira, antologia prefaciada por Oliveira Lima. logo terá uma segunda edição. No verbete Machado e Assis, Orban acrescenta as suas traduções lidas na homenagem no ano anterior, o último parágrafo do capítulo 24, Curto mais alegre, das Memórias Póstumas de Brascubas. Parágrafo que ele intitula La Franchise de Brascubas e acrescenta um poema também Uma Criatura. Então, essas são as primeiras traduções. E um segundo passeur, o intermediário, Adrián Delpeche, que morava no Rio de Janeiro. ele sempre assina Adrián Delpeche, na realidade, o nome é Adrián Eugène Léon Echer. Ele sabe-se pouco da vida dele, emigrou para a América do Sul, tentou morar na Argentina em 1880, finalmente escolhe o Brasil e se naturaliza brasileiro em 1891. Era professor de sociologia, de francês, de literatura brasileira e de latim no Dom Pedro II. E ele é escritor também e publica vários romances em francês. O primeiro, em 1904, se chama Romain Brésilien Mœurs Exotique. O segundo, Page Exotique, Petrópolis. O terceiro, Lidol. Então, o fio condutor, como podem ver, é o exotismo. E eu acho que justamente vai prejudicar bastante as traduções que ele vai fazer de Machado. Então, ele faz, é o primeiro tradutor de um livro inteiro, porque Victor Orbán tinha traduzido contos, avulsos ou capítulos de livro. Agora, ele traduz várias histórias que tinham sido publicadas em 1896. E a tradução para o francês com o título Quelques contes sai em 1910. No longo prefácio, ele explica o conceito de tradução e dá sua opinião sobre o autor. Bom, evidentemente, traduzir no século 19 não é como traduzir no século 20 ou no século 21. Mas, então, diz ele, traduzir Machado de Assis quer dizer superpús a sua mentalidade outra mentalidade benévola e a mais harmônica possível com a sua. E ele acrescenta que essa maneira de recortar a obra que ele tem, que emprestou de externa, tem o defeito de a cada instante cortar a atenção e, às vezes, dá à narrativa uma espécie de sentimento de falta de ar. Então, ele encontra os capítulos curtos. Bom, e ele sublinha que ele não tem nada do que pode agradar o público. Veja só, o tradutor. E ele insiste na ausência de natureza. Machado fica completamente alheio à beleza da vista que tem do Rio de Janeiro, à floresta, etc. E diz ele, façamos justiça a ele, já que não nasceu paisagista, teve o bom senso de se abster, de não dar como contraponto às suas personagens palmeiras de zinco e montanhas de papelão. Bom, e no ano seguinte, em 1911, ele publica pela mesma editora, né, Garnier, Memoir Postina de Blascubas. Então, pelo prefácio, podíamos pensar que entender razoavelmente bem o estilo machadiano. Mas, no romance, Del Pesch se comportou como o avesso do leitor-modelo definido por Humberto Eco, né? Nas memórias, não é Brascubas que tem uma ideia fixa, é o tradutor, é o Del Pesch, que fica obcecado pela repetição e, sistematicamente, troca as palavras, destrói o efeito procurado pelo autor, né, e alisa o texto, tira todo o relevo. Bom, não vou entrar no detalhe das traduções, mas, quando ele vê duas vezes a mesma palavra na mesma frase, ele tira uma, quando, na realidade, é o estilo do autor, né, de propósito, ou, então, mostra a sua ignorância, né, no famoso episódio de 1814, quando diz o glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei, ser de uma das óperas do judeu, não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com duas auroras. Então, como, certamente, ele nunca tinha ouvido falar do judeu, simplesmente eliminou, né, e ele substituiu toda essa parte pelo verbo plagiar, né, e trouva-se assim que ele havia plagiar, ponto final. Então, bom, agora, o cúmulo é o capítulo 130, o capítulo 130 se chama para intercalar no capítulo 129. Bom, Delpeche pegou esse título ao pé da letra, incorporou o conteúdo do capítulo no capítulo 129, então, a obra ficou amputada de um capítulo, tem 150 capítulos em vez de 160. Omitiu também o prólogo assinado Machado de Assis, presente na obra desde 1899, em que explica que teve de rever o texto para a terceira edição, emendou alguma coisa, suprimiu duas ou três dúzias de linhas e responde à pergunta de Capistrano de Abreu que pergunta as memórias são um romance? Agora, a mais grave é a ausência da dedicatória ao verme. Essa dedicatória está presente desde a primeira edição em 1881. Bom, quando saiu no folhetim em 1880, Machado utilizava como epígrafe um trecho da peça de Shakespeare As You Like It, mas na primeira edição, em 81, ele substitui essa epígrafe de Shakespeare pela dedicatória pelo verme. Então, essa dedicatória desfaz uma certa ambiguidade do título, porque Memórias Póstumas de Brascubas dá a impressão que há um narrador e há uma personagem. Ora, não é um sujeito enunciador diferente do sujeito do enunciado? Isso contraria o caráter memorialístico que requer a identidade entre autor e personagem. Bom, e também o simples título podia remeter ao fidalgo português Brascubas, que era governador da capitania de São Vicente e que criou a cidade de Santos no século XVI. Bom, então, essa epígrafe é uma paródia das dedicatórias que existem nas epopeias, por exemplo, quando se faz uma dedicatória a um rei, a um príncipe. Bom, e a disposição gráfica e visual das palavras também não é gratuita. Segundo Valentim Faccioli, representa uma cruz disfarçada que ficaria no caixão, na tampa de um caixão mortuário. Bom, e essa dedicatória liga a primeiro que roeu na dedicatória a primeiro que roeu as frias carnes do meu cadáver liga com a última frase do romance não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da minha miséria. Então, essa dedicatória é uma ponte entre o morto e o vivo. Tudo isso, e há mais coisas nessa tradução, justifica a opinião de Raimundo Magalhães Júnior que diz foi assim que três anos após a morte de Machado de Assis os irmãos Garnier honraram a memória com a divulgação em mal francês do maior dos seus romances. Bom, então, temos essas duas traduções, Quelque Conte, Memoire Postume de Brascubas, e alguns contos que são publicados como folhetins no semanal Courrier de Brésil. Esse semanal foi criado em 1906 em Paris por Medeiros de Albuquerque para leitores brasileiros e franceses. Então, de dezembro, entre dezembro de 1910 e novembro de 1911. Inspiram várias retraduções, por exemplo, O Enfermeiro, que Victor Orbán tinha traduzido em 1909, é retraduzido por Delpeche em 1910 e retraduzido uma terceira vez em 1911 a Quatro Mãos por Filias Lebeg e Manuel Gaísto que publicam na revista Les Mil Nouvelles Nouvelles. E o escritor Henri Alorje, que assina a coluna Notes de Literatura Brésilienne na revista Le Penseur, em janeiro de 1911, aproveita a antologia de Orbán para ilustrar com um vieux país a parte dedicada a Machado e Assis. Benedito Costa, no capítulo número 4, dedicado a Machado, no seu livro Le Romain au Brésil, lançado em francês em Paris em 1918, escolhe as traduções de Delpeche, o conto Viver e o capítulo 7 das Memórias O Delírio, Mas como declara preferir Dom Casmurro, ele mesmo traduz o capítulo 4 do romance Um Dever Amaríssimo. Agora, para o centenário da independência, a Revue de l'Amérique latine, que foi criada em 1922, faz uma homenagem ao Brasil. Le Beg colabora com a tradução de Amos Cazu. Orban publica outra antologia, La Poesie Brésilienne, na Garnier, retoma os poemas que tinha traduzido em 1909, em 1910, acrescenta apenas à Carolina. E, vez ou outra, aparece um conto traduzido, por exemplo, o conto Pai contra Mãe, traduzido por Jean Duriot em 1926, que é publicado na Revue de l'Amérique latine. Mas todas essas traduções têm pouca repercussão. O jornal Le Tant, de 1910, anuncia as resenhas de duas obras. Canão, de Graça Aranha, na Academia Brasileira, traduzido por Clément Gazet, prefácio do Conde Prozor, Quelque Conte, por Machado de Assis, Traduzidos por Adrien Delpeche, vê-se a preferência já para o primeiro livro no anúncio. A resenha assinada Gaston Deschamps, que era um crítico famoso da época, apresenta Graça Aranha como diplomata muito parisiense, letrado de cultura europeia e francesa. Muito detalhada, essa resenha ocupa todo o espaço e o autor declara que na próxima vez falará do livro de Machado, mas não vai haver próxima vez. Machado de Assis e ele diz que esse Machado é o Merimê do Rio. Então, já vimos Machado de Assis comparado com Adolf France, agora com Merimê. E o escritor Henri Pourat, numa carta de 1918, fala a seu amigo Joseph Desamar e diz que ele acabava de ler Memoir Postume, mas que tem um humor muito fraco. Claro, ele leu a tradução de Delpeche. Bom, então, em resumo, se Machado é comparado a Anatol France, ou assimilado a Merimê, e muitos censuram sua falta de pitoresco, de descrições, de paisagem, Delpeche em Lebegue, no Mercure de France, por exemplo, vale lembrar que a partir de 1896, foram oferecidos aos leitores franceses livros com uma visão impressionista da natureza, traduções de Alencar, de Taunet, de Coelho Neto, de Afrânio Peixoto, porque os contatos culturais entre a França e o Brasil eram feitos através da oligarquia brasileira que ajudava na escolha das obras a serem traduzidas, obras que valorizavam a natureza tropical, a aventura, a fortuna, como é o caso da tradução de O Guarani, que se chama Le Fils du Soleil, tradução de Xavier de Ricard em 1902. E, segundo Manuel Gaísto, tradutor da literatura portuguesa e um pouco brasileira, o público leitor apreciaria, sobretudo, as descrições de paisagens, as evocações da luta sempre ardente contra as forças esmagadoras da natureza tropical, os efeitos do picaresco, do pitoresco, mesclados às emoções dos espetáculos grandiosos do sertão. Então, resumindo, a identidade latina e a falta de aliança com a natureza foram os dois obstáculos ao reconhecimento de Machado. Agora, a partir dos aniversários e do centenário do nascimento do autor, há uma série de acontecimentos. Então, nos anos 30, aumenta a cooperação entre a França e o Brasil e a troca de professores. Agora, Jean de Rio, que tinha traduzido Pai contra a Mãe, resolve procurar modificar a imagem de Machado. Agora, o que ele escreve é uma faca de dois gumes. Por quê? Ele ressalta que o homem nos seus romances não é o brasileiro, mas sim o homem universal, o que justificaria nossa admiração pelo autor de tantos livros desconhecidos na França. Mas ele acrescenta os livros perderiam-se o encanto se fossem traduzidos, pois a escrita desafia a interpretação pela elegância e sutileza. Bom, ele publica isso na Revue de l'Amérique latine em 1932. Bom, agora, 1939, marca o centenário do nascimento do autor. O Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, que depois vai dar lugar à Unesco, na coleção ibero-americana, lança, em 1936, Dom Casmur, traduzido por Francis de Mionmandre. Francis de Mionmandre era um escritor que teve o prêmio Goncourt em 1908 com o livro Écris sur l'eau e é tradutor do espanhol e do português. Colabora em várias revistas. afrânio Peixoto, que assina o prefácio, declara quando a tradução é de um escritor distinto, quando o editor é a Société de Nacion, é uma grande glória para Machado de Assis. Mas, neste prefácio, há estranha ideia de que as frases curtas e recortadas de Machado são devidas ao fato dele ser gago. A nova tradução é apresentada nas revistas especializadas. René Lallou nota que Machado de Assis se aproxima de externa pelo humor e de Jules Renard pela fineza e sobriedade do traço. Isso, les nouvelles literaires de 1936. Henri Rousseau, do Figaro Literaire, de outubro de 1936, muito condescendente, qualifica o romance de gentil, a tradução de encantadora. E, para Maurice Muray, crítico suíço do Jornal de Débat, de janeiro de 1937, diz o seguinte, o mérito todo do livro está na maneira como é apresentado. Mas todos os críticos deixam entender que Bentinho pertence ao clube dos maridos enganados. E Manuel Gaísto, no Mercure de France, em 1937, na crônica dedicada à tradução de Dom Casmur, insiste sobre o humor, mas repete que não há nenhuma descrição da paisagem. A Academia Brasileira de Letras lança, em 1938, uma antologia de um contor brasileiro. Escolhe 31 autores. As traduções são do acadêmico Luiz Aníbal Falcão. Machado é representado pelo conto Um Apólogo, o que deixou Mário de Andrade muito perplexo. Mário de Andrade escreve o seguinte, de Machado e Assis apenas duas páginas. O fraco Apólogo da Agulha e da Linha que ficou muito, sem pouco, vertido para o francês. Uma pena. Acrescenta que não compreende as intenções dos organizadores que certamente terão pensado que a recente tradução de Dom Casmurro compensava a quase omissão. E para o centenário de Machado, Le Tant publica só uma nota na qual o presidente da academia, Antônio Austrangésilo, declara Machado e Assis mereceria ser mais conhecido no estrangeiro. Agora, o mediador mais importante e mais interessante é Roger Bastide. foi o melhor leitor de Machado, sociólogo, chegou ao Brasil em 1938 para lecionar na recém-criada Universidade de São Paulo. Um ano depois, para o centenário do nascimento do autor, então, exprime seu prazer de leitor ao descobrir Dom Casmurro na excelente tradução de Mion Mondra e pede ao Instituto Internacional de Cooperação Intelectual o favor de fazer conhecer ao público francês o estranho Brás Cubas que transforma Machado em original antecessor de um Proust ou de um Pirandelo. em 1940 ele publica na Revista do Brasil um artigo decisivo contrariando a opinião da maioria dos críticos. O artigo se chama Machado de Assis Paisagista e escreve a natureza nele, Machado, não é ausente, mas ele soube imprimir o intervalo que a separava das personagens misturando-a com estas fazendo-a colar-se-lhe a carne e a sensibilidade integrando-a na massa com que constrói os heróis de seus romances. E cita as laranjeiras perfumadas das chácaras os recantos de sombra úmida sobre as árvores a vida vegetal dos trópicos que talvez não descreva inscrevem-se no andar dessas mulheres vegetais dessas mulheres paisagens. E o leitor francês terá acesso às novas interpretações da obra machadiana no Mercure de France quando Bastide sucede a Le Beg em 1949. Então Bastide foi um verdadeiro passeur. Alegra-se muito num artigo do Estado de São Paulo de agosto de 1944 quando sai pela editora atlântica do Rio na coleção Les Maîtres de Literature Americaine a tradução Memoire d'outre-tombe de Bras Cubas pelo general René Chadbeck de Lavalade prefaciado por Afrânio Peixoto. Bastide sublinha a dificuldade da tradução e reconhece que o francês conserva o encanto do original. René Chadbeck de Lavalade foi um leitor muito especial. era o último chefe da missão militar que a França desde 1919 mantinha no Brasil. Afrânio Peixoto sublinha que o general soube incorporar de modo definitivo a sua língua uma obra que o merecia obra que conseguiu traduzir exprimir de maneira límpida e profundamente exata. a tradução passou meio desapercebida em Paris. Bom, houve uma segunda tiragem porque essa editora atlântica no Rio era de um suíço Charles Ofer que não só editava editou Bernanos como trabalhava também pela França livre e em 1945 junto com Bernanos ele volta para a França respondendo ao chamado de De Gaulle Então a editora atlântica fecha as portas e há uma editora uma pequena editora em Paris chamada Paul-Émile Frère que publica em 1948 essa tradução de Charles de Bec de Lavalade escolheram essa editora porque foi uma das poucas que não colaborou com os alemães durante a ocupação e a editora Paul-Émile Paul-Fré acrescenta um estudo sobre Machado assinado pelo acadêmico André Morrois agora bom não foi essa tradução não foi uma revelação também como disse a época não 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 é muito assim proprieda nos anos 50 agora na década de 50 há um interesse pela América Latina a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi criada em Paris na Maison de la América Latina em 45 bom lembram que aquele Instituto Intelectual de Cooperação agora desde 46 é a Unesco e em 54 nasce o Instituto de Outes Etudes da América Latina Iachael que faz parte de Paris 3 com Pierre Monbeg o geógrafo como diretor cresce o interesse pelo Brasil vários autores são traduzidos Jorge Amado Jorge Amado já tinha sido traduzido em 38 Jubiabá Euclides da Cunha é traduzido José Luis do Rego Érico Veríssimo mas o leitor francês continua apreciando o exotismo imagens tropicais carnaval e samba em 58 é a comemoração dos 50 anos da morte de Machado com a ajuda da Unesco a editora Nagel lança em 55 Quincas Borba traduzido por Alain de Acevedo e com prefácio de Roger Bastide um ano depois Alain Michel publica Dom Casmurro aquela mesma tradução de Miomandra mas associa uma nota para a revisão Ronaldo Carvalho que acabava de falecer no acidente nas duas décadas seguintes os centros de interesses tornam-se mais sociais com Josué de Castro Céus Furtado Dom Hélder Câmara agora no círculo acadêmico Machado teve uma primeira tese doutorado defendida sobre a sua obra na autoria de Jean-Michel Massat em 69 La Jeunesse de Machado e Assis La Juventude de Machado e Assis um ensaio de biografia intelectual na Universidade de Poitiers e isso dá um novo impulso aos estudos macharianos e pouco depois Memórias Póstumas de Brascubas integra os primeiros programas de concursos para professores de português em colégios e liceus língua que acabava de entrar no sistema educacional e a partir de 76 multiplicam-se os doutorados literatura brasileira ou literatura comparada e os mestrados sobre a obra machadiana Bom, foi em 76 que estava exilado em Paris que Roberto Schwarz publica a tese defende a tese dele e essa tese vai virar ao vencedor às batatas no ano seguinte mas apesar dessa multiplicação de trabalhos acadêmicos entre 78 e 80 uma pesquisa de opinião revela que só 1% do grande público conhece ou ouviu falar de Machado e Assis contra 8% para Jorge Amado e 3% para João Guimarães Rosa Agora na década de 80 nasce uma editora dedicada que é Anne-Marie Metellier Bom, mudou a política editorial as editoras escolhem as obras que querem publicar recebem ajudas de diferentes organismos para as traduções Centro Nacional do livro a Unesco vários eventos literários concorrem à promoção das literaturas em 87 as Belles Etrangères o Salão do Livro depois em 98 e 2015 o Brasil é convidado de honra em 2005 é o Ano do Brasil na França e há sempre os festivais Etonão Voyageurs de Saint-Malo Belas Latinas de Lyon etc e agora até há bolsas para tradutores da Fundação Biblioteca Nacional do Rio então nesse novo contexto em 79 foi fundada a editora Anne-Marie Metellier seu emblema é a salamandra que aparece desenhada em cada livro e essa salamandra é o símbolo da paixão porque Anne-Marie Metellier é formada em letras espanhol português ela teve como professores Georges Boisvert que estava em Paris 3 na época desculpe na época era a Universidade de Paris porque foi só em 70 que se dividiu em 3 e 4 para as letras mas em 65 ela teve aulas de literatura brasileira pelo professor convidado na época que era Antônio Cândido então Anne-Marie Metellier diz o seguinte para mim foi decisivo eu tinha descoberto uma língua com a qual me dava bem eu sentia a música dessa língua bom e como está interessada pela América Latina ela começa publicando obras de ciências humanas e pouco depois se lança na publicação de textos literários o primeiro autor que ela escolhe é Machado de Assis o que corresponde a um projeto pessoal ela conta que nas aulas com o professor Boisvert em 63 ela estudou Dom Casmurro e ficou apaixonada e no final do ano letivo ela podia decorar capítulos inteiros mas quando leu em francês notou que faltava ironia o que tirava o essencial empenhou-se em fazer respeitar o que ela lia em português e lançou uma nova tradução de Dom Casmurro em 83 foi bem acolhida os artigos na imprensa foram positivos na Caserne Terrer embora alguns críticos tenham mostrado sua ignorância fazendo de Machado um escritor de Minas Gerais aberto ao Rio Industrial e à Aridez dos Campos Gerais e aos poucos são traduzidos e publicados Esaú e Jacó em 85 Ce que les hommes apelam Amour memorial de Aires em 85 também e ela retoma a tradução de Chadebeck de Lavalada mas ela modifica o título ele tinha colocado Memoir d'Utretombe de Brascubas a tradução de 44 aí ela volta a Memoir Posthume de Brascubas bom ela republica essa tradução mas o quarto prefácio continua ausente e a dedicatória ao verme continua ausente bom então em 90 publica Kim Casborma e La Teorie de Medaillon Contos e Crônicas em 2002 então os tradutores esses tradutores são quase todos professores universitários os prefácios são sempre escritos por especialistas em 1984 o alienista traduzido por Marivone Lapuge Petorelli é prefaciado pelo comparatista Pierre Brunel os contos de La Montre au Nord são precedidos da conferência de Antônio Cândido Machado de Assis Schema de 68 publicada em 70 1970 em vários escritos então o público vai crescendo se diversificando universitários professores de línguas estrangeiras leitores comuns que frequentam os eventos literários e os lançamentos em livrarias então com o decorrer dos anos os críticos eliminaram os clichês deformantes os artigos ligados a Machado para o Salão do Livro de 2015 o comprovam e Anne-Marie Metteillet criou em 97 uma coleção de semibolso suíte brasiliana um formato mais moderno e mais barato para o Salão de 2015 e a suíte machadiana que conta já mais de sete volumes bom ela não tem a exclusividade de Machado outras editoras publicam contos vezes ou outra como a editora Ombre em Toulouse ou Chandonne em Paris ou Garnier Histoire Divers mas podemos dizer que é graças ao trabalho de Anne-Marie Metteillet que Machado de Assis é hoje lido bom reconhecido um pouco mas ainda não tem o reconhecimento que mereceria mas o que é importante também é que ele já é citado em obras de teoria literária Brascubas por exemplo ilustra o capítulo sobre o prefácio fictício no estudo de Jeanette sobre o peritexto no livro Seu de 87 A comparatista Tiffin Samoyot vale-se de dois contos machadianos O Relógio de Ouro e o Espelho para um livro sobre a temporalidade que se chama La Montre Cassé que saiu em 2004 e até em livros de divulgação por exemplo a coleção grande público de textos literários que se chama Petit Mercure o volume sobre o chá esses livrinhos se chamam Le Gou de Le Gou du T então gosto pelo chá uma coisa assim então o volume sobre o chá é o capítulo 115 dúvidas sobre dúvidas de Dom Casmorro em que Bentinho e Escobar tomam chá para falar dos embargos então isso mostra que não só as pessoas da lusofonia vamos dizer Lê Machado agora entrou na comparada e para concluir eu vou citar uma crítica do Le Monde Rafael Leris que em 2015 justamente no salão do livro escreve que seria melhor para um leitor que não conhece absolutamente nada de Machado seria melhor começar pelo Alienista uma longa novela de 1881 diz ela um chef d'oeuvre de drôlerie ou um homem se instale em uma pequena burgada para fundar um asil aliené então uma obra mestre uma obra prima engraçada em que um homem se instala em um pequeno numa pequena povoação para criar um um asilo um manicômio e pergunta quem está louco e ela responde certamente quem se recusa ao prazer de ler Machado de Assis bom então é isso Muito obrigada Jaqueline a gente sempre aprende muito com você tá a gente tem umas perguntas o Carlos vai botar né bom a primeira seria sobre a ideia de latinidade ela seria responsável pela expressão América Latina atribuída sempre aos franceses porque se a gente vê o século 19 dizia-se América do Sul né os europeus todos viajantes que vem ao Brasil eles falavam América do Sul e de repente passou-se a dizer América Latina isso é a tradução francesa seria certamente porque essa apelação é de bom da época de Napoleão terceiro né mas tem a ver com essa com essa ideia de de latinidade exatamente que eu já vi é professores negros protestarem dizendo que é equivocada porque os negros não entram tão né porque o africano não é não é latino não é considerado latino então é uma coisa muito relativa porque na verdade é uma é uma expressão cunhada pela língua né fala-se uma língua latina né me dá a impressão que é isso eu me lembro do quebec quando eu estava no canadá a província do quebec queria ser considerada América Latina porque eles falam francês e eu fiquei no primeiro momento muito chocada até eu entender que era uma divisão pela língua né falam a língua latina então eles seriam América Latina é muito interessante essa discussão bom o que mais que nós temos como pergunta em que sentido essa ideia de um Brasil exótico prejudica as traduções de Machado para o francês porque você diz isso né que é uma das coisas que eu pedi em que sentido porque olha o Delpecha fez questão de dizer que Machado não tinha nada que podia interessar o público né bom e e ele bom traduziu muito mal o Memórias Póstumas né bom quer dizer um romance que não tenha onças nem pobras não vai interessar né isso porque não é brasileiro pois é um romance que não tem natureza que não tem isso está eliminado né de antemão aliás ele é escritor né e o que ele escreve é justamente a natureza ele faz questão né de naquele romance Petrópolis o primeiro páginas exóticas né então não só há poucas traduções né nos primeiros anos justamente porque Machado não interessa porque ele é igual né ele é um latino ele é um Anatole France né é um Merimé então pra que procurar um autor estrangeiro se já tem em casa né um Merimé o Anatole France e outros o que interessava pro leitor era o Guarani ou essas traduções né na época até os anos 20 tá o que mais aí Carlos tá as frases curtas como um estilo gago é uma ideia de Silvio Romero que critica o estilo de Machado por causa disso eu me lembro que ele fala ele tropeça nas palavras como tropeça na fala né teria essa crítica de Silvio Romero chegado à França? não essa crítica foi retomada no prefácio das traduções e também no prefácio mas não sei se também foi o Silvio Romero que disse que não havia natureza paisagem porque Machado era míope há umas coisas assim incríveis né bom mas Silvio Romero detestava né Machado exatamente você acha que a tendência ou norma atual da tradução é respeitar o texto ou criá-lo ou seja ser livre para interpretar ah bom aí há muitas muitas coisas muitas escolhas mas a a fidelidade hoje em dia é muito importante né e a dificuldade é que tem que unir a fidelidade com uma recriação né e a colocal também né tem que dar tem que dar um aspecto exatamente exatamente por isso que quem estuda muito teoria da tradução para de traduzir né eu já reparei isso exatamente os meus amigos que são grandes teóricos de tradução não traduzem né porque realmente vai ficando uma coisa impossível é reconhecida na França a influência de Tristan Shand e de Loras Stern na obra de memórias póstumas agora sim né mas já depois da tradução de 44 né do Chardbeck de Lavalada os críticos já começaram a falar sim e há muitos estudos né a respeito e o próprio Machado confessa isso né pois é pois é não tem como negar né claro é bom o que mais Carlos tem mais pergunta Carlos acho que qual sua opinião sobre a visão do Brasil hoje em dia na França o exotismo continua em alta ou já superamos esse rótulo não agora o exotismo bom a outra coisa né a não ser o exotismo e a literatura brasileira contemporânea bom é muito traduzida apreciada e apreciada mas não é não podemos dizer que é uma literatura exótica né então não já já superaram isso bom se bem que Jorge Amado não é o autor mais vendido né hoje em dia evidentemente é Paulo Coelho mas depois ainda é Jorge Amado e os outros aos poucos né encontram uma fatiazinha de mercado né tem mais Carlos tem a da ironia Carlos você já voltou não eu vou ler aqui porque eu acho que o Carlos não está achando na sua opinião é possível passar a ironia de uma língua para outra seria a ironia o principal obstáculo para Machado não ser muito lido na França e em outros países como pensar isso nos estudos de tradução porque a gente tem a impressão que as pessoas não entendem a ironia de Machado né a maioria não entende tem tem expressões que quando traduzidas perdem muito né e a gente fica achando que não entenderam mas isso isso é todo é o problema do tradutor né diz que numa tradução é justamente a ironia é a coisa mais difícil de traduzir né e justamente o Delpeche não viu a ironia né não é possível ele fala num prefácio mas quando lê memórias póstumas não vê né ou não transmite e o Schadberg Lavalat sim foi capaz de transmitir essa ironia mas é a coisa mais difícil agora nas outras línguas parece que bom no espanhol foi assim tá bem bem traduzido nas outras línguas também né ou memórias póstumas é bom acabaram as perguntas você quer falar mais alguma coisa Jaqueline alguém quer fazer pergunta ainda bom a única coisa que eu quero dizer é que quando a gente relê né Machado ou memórias póstumas ou Dom Casmurro ou qualquer livro encontra cada leitura você encontra coisas novas né coisas novas é bom isso mostra que realmente é um dos maiores escritores né é inesgotável né os estudos machadinhos são inesgotáveis bom então eu agradeço muito Jaqueline eu acho que foi um presente para nós todos né a gente aprender um pouco sobre como é o machado fora do Brasil e próxima vez esperamos muito que seja presencial que você esteja conosco né lá em Niterói e que possamos ainda fazer muitas coisas juntas muito obrigada Jaqueline pela sua colaboração tá eu sou eu que agradeço obrigado Obrigado.